Oi, pessoal! Vocês querem saber como fazer esse desenho aqui de ombro e a proporção do tronco para as pernas? Então, esse vídeo aqui é pra vocês. Assistam até o final, que eu conto. Bem-vindos ao canal, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai discutir três formas de pensar a proporção do tronco para as pernas. Duas eu vou trazer baseada no pessoal que desenha, então, cartunistas, quadrinistas, designers, como é que eles pensam pra fazer isso. E a terceira forma é a contagem de pontos. Então, nós vamos trabalhar três formas de pensar a proporção. Nós vamos falar sobre a diminuição de pontos pra desenhar o ombro aqui, que é uma forma também de fazer a marcação pra gente colocar depois os braços e a cabeça mais facilmente. E a gente vai falar sobre o arremate, certo? Pra começar a subir o corpinho, a gente precisa ter em mente e sempre se perguntar onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Qual vai ser a proporção desse boneco? Eu preciso pensar nisso antes de começar a subir. Normalmente, quando a gente vai desenhar, por exemplo, a gente parte de uma forma básica. Seja um círculo, seja um triângulo, seja o que for, a gente parte dessa forma básica. Quando eu vou fazer o tronco de um bonequinho, eu sempre penso num saquinho de areia. Ou num saco de arroz, ou num saco de feijão, enfim. Pensa naquela forma retangular, mas que ela é cheinha. Que ela tem aquelas pontinhas, que ela pode ser modelável. É isso que vai ajudar a gente a construir esse tronco aqui. Bom, essa peça aqui nós estamos fazendo alguns vídeos. Então, nós fizemos um vídeo sobre o ponto de herse e como fazer o cone. O link tá na descrição do vídeo. E depois, nós fizemos um vídeo sobre a emenda de cor. Como é que eu faço essa emenda sem formar degrau. Também deixei o link aqui na descrição do vídeo. Agora, eu vou subir esse tronco. A cauda da sereia, eu fiz em ponto jersey. O tronco, eu vou subir em ponto baixo. Porque são duas partes do corpo diferente, eu quero dar essa diferenciação. Então, eu vou fazer em pontos diferentes. Eu vou subir esse ponto baixo até uma parte. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Prontinho. Subi aqui o corpinho. Então, vamos falar de proporção. Como é que eu sei quando eu tenho que começar a fazer o ombro aqui? A desenhar esse ombro, esse tronco, né? Normalmente, em desenho, o que vocês vão ouvir falar? Que o tronco, ele tem mais ou menos três cabeças. Então, você desenha a cabeça e aí você põe três cabeças. Que o tamanho das suas pernas vai ser mais ou menos da virilha do seu bonequinho até o topo da cabeça dele é o tamanho das pernas, né? A gente pode transpor isso quando a gente vai trabalhar o boneco à modelagem. O tronco, ele vai ser ligeiramente menor que as pernas. Sem contar a cabeça, tá? Então, ele vai ser menor. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo começar pelas pernas do meu bonequinho. Pra ficar mais fácil. Eu medir. E aí, quantas carreiras eu tenho aqui? Nessa minha cauda, por exemplo. Então, vamos ver. Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu tenho quatorze carreiras aqui na minha cauda. Então, o meu tronco, qual é o cálculo que eu faço? As minhas pernas, o tanto de carreiras que eu tenho aqui. O meu tronco vai ter a metade mais três carreiras. Então, se aqui eu tenho quatorze, aqui eu tenho dez. Que é a metade, né? Sete mais três. E aí, aqui eu vou começar a diminuir pra formar o desenho do ombro. E depois, a gente coloca a cabeça aqui. E aí, a gente vai ver que o tamanho desse tronco com a cabeça vai ser exatamente... Da virilha do meu boneco, mais ou menos aqui, até a cauda dela. Que aqui vai ser uma sereia. Então, ele tem que ficar proporcional. Claro que a gente tá falando isso de anatomia, dentro dos desenhos. É uma anatomia mais parecida com a humana. Mas aí, a gente pode estudar cartoon, pode estudar mangá, pode estudar outros estilos de desenho e de modelagem. Que a gente vai ver que isso muda. Isso não é regra. Mas que a gente tem que deixar proporcional, né? Uma coisa estética bonitinha. Então, eu costumo fazer este cálculo. Vamos começar a fazer a diminuição aqui pra desenhar o ombro? Pra gente fazer as diminuições, nós vamos precisar do auxílio dos nossos alfinetes. Dos nossos amigos alfinetes. Se tiver pequenininho, melhor. A gente vai marcar aqui, ó. Na lateral, a metade. Então, bem a dobrinha, ó. Onde é a dobrinha. E vou marcar a lateral do lado de cá. Bem, onde é a dobrinha também. Veja se tá proporcional, se a marca tá na mesma linha, tá? Tem que tá mais ou menos... Na mesma linha. Essa marcação aqui vai ser onde nós vamos começar as diminuições pra desenhar o ombro. A gente vai sempre pensar em desenhar o nosso saquinho de arroz. Então, ele tem que fazer aquele desenho do saquinho aqui em cima. Por isso que a gente vai diminuir nas laterais. Olha só. A minha marcação tá bem aqui, certo? É o ponto que eu tenho que diminuir. Então, eu vou. Pra fazer a diminuição, eu pego a alcinha da frente do ponto. E a alcinha da frente do outro ponto, do ponto seguinte. Ok? Com as três laçadas aqui na agulha. Laço a linha e puxo. Laço a linha e faço o ponto baixo normalmente. Comi um ponto. E vou comer mais um. A gente vai comer dois por carreira. Então, vou pegar a alcinha da frente do ponto seguinte. A alcinha da frente do outro ponto. Vou laçar a minha linha. Fiquei com duas laçadas. Laço e puxo. Olha como ele já deu uma diminuída de ponto aqui, ó. Vem? Porque eu já comi dois pontos. Vou continuar o meu trabalho normalmente. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma proporção, na mesma direção. Ó, a marcação aqui de novo. Então, eu vou diminuir. Argolinha da frente aqui. Argolinha da frente do próximo. Vou laçar a linha e vou puxar. Vou laçar a linha e vou puxar. E vou comer mais um pontinho aqui. Só a da frente. Só a da frente. E mais dois pontos. E ele está começando a fechar pra formar o ombro. E aí, eu continuo a fazer o trabalho aqui em ponto baixo. Olha só, tô chegando na minha marcação de novo. Como eu tenho que comer dois pontos de cada lado, eu vou entender que o meu alfinete, ele é o meio. Então, eu tenho que comer um ponto para o lado direito dele, um ponto para o lado esquerdo. Porque assim, a diminuição vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, ele tá aqui, eu preciso comer um ponto para o lado de cá. E um ponto para o lado de lá. E aí, olha, o desenho com os pontos que eu diminui, ó, fica sempre no mesmo lugar. E ele vai formando o desenho do ombro aqui. Então, vamos lá, continuando com os nossos pontos baixos. Olha só o desenho que tá formando. Vendo que ele vai formando aqui o desenho do ombro, depois eu só vou colocar os bracinhos aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Eu vou finalizar aqui essa carreira. E aí, eu volto pra gente fazer o arremate. Finalizei aquela carreira aqui. E aí, eu já tô com um espaçamento de um dedo aqui, ó. É um espaçamento legal pra eu colocar a manta. Aqui, pra já ir preenchendo o meu bonequinho. Lembra de ir colocando a manta e já ir modelando o bichinho de vocês, tá? Não basta só colocar a manta. Tem que modelar essa manta lá. Eu, no caso, tô usando a acrílica. Mas vocês podem usar a siliconada. Fica bom do mesmo jeito. Eu não vou pôr muita manta aqui embaixo, porque eu quero a cauda dela mais achatadinha. Prontinho. Prontinho. Já tá com a manta bonitinha, que tá com um espaçamento legal. E aí, agora eu vou fechar essa parte aqui. E a cabeça, dessa vez, eu vou fazer ela separada do corpinho. Dá pra fazer junto? Dá. Mas isso fica pra um próximo vídeo. Hoje, a gente vai fazer separada. Agora, com esse espaçamento de um dedo, eu já consigo diminuir... Todos os pontos, não só na lateral. Então, eu vou diminuindo. Faço aqui, já diminuo o próximo. Já diminuo o próximo, porque eu quero que o trabalho feche. Faço aqui, já diminuo o próximo. Fazer mais uma diminuição aqui. E aí, eu vou finalizar com a agulha de tecelagem. Ó, vou deixar um tanto pra costura. Vou fazer um arremate dessa linha. Pego a nossa agulha de tapeçaria. E vou fechar esse buraquinho aqui. Eu começo enfiando pela frente e vou fazer um zigue-zague. Frente, frente, trás. Frente, trás. E puxo. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Fechadinho. Pra fazer mais um aqui. Agora, a gente faz um arremate. E pronto. Por enquanto, eu vou deixar essa linha aqui de apoio pra costura da cabecinha. Esses alfinetes eu já posso tirar. Que eles estavam... Aqui ajudando a fazer a marcação... Do meu corpinho. E pronto. É, pessoal, a proposta do vídeo era essa. Então, pensar a proporção do tronco do bonequinho. E como é que a gente faz o desenho dos ombros. Pra depois encaixar a cabeça e os braços aqui. Num próximo vídeo, a gente vai trabalhar a cabeça. E como colocar cabelo e outros detalhes. Então, clica no sininho aqui em cima. Pra vocês não perderem nenhuma novidade. Nenhuma sequência dos vídeos. Se ficou alguma dúvida, tem algum comentário. Coloca aqui embaixo. Procura a gente nas redes sociais. Lembrando que esse é um canal de troca. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Pra você que assistiu até aqui. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.